Olá! Frases. Primeira. E quem é essa bolsa? Segunda. Quem comeu esse bolo? Terceira. Que horas você vai chegar em casa amanhã? Quarta. Qual dos filmes você gostou mais? Quinta. Quem palestrou na reunião? Sexta. O que é isso? Sétima. Onde você mora? Oitava. Onde está minha caneta? Nona. Nona. Por que você foi embora? Décima. Por que você não estudou? Pratique. Retome tudo. Tchau. 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 Tchau.